Música Vamos levantar as suas mãos para o Rodrigo Levanta o que está chegando Ele está chegando ali Fazer a mão da energia para o Rodrigo E o nosso subgovernador do estado, o Rodrigo Garcia Tem total apoio na sua reação para o governo do estado Encontre o Eduardo Coelho e todo o que acontece é tudo, Rodrigo Estrada da Volta Fria em Mogi das Cruzes Nós vamos fazer a licitação dessa obra agora no mês de junho Nós tivemos uma série de desafios que foram vencidos no projeto executivo dessa obra Por isso que nós não a licitamos antes E agora foi finalizado o projeto, aqui o prefeito Caio Cunha E nós vamos levar a licitação, a estrada da Água Fria Agora no mês de junho, na fase 9 das estradas vicinais do DER Olha, o estado tinha a intenção de realizar um novo programa de concessão Denominado Lote Litoral, que envolvia o acesso de Mogi a Itonsena, que envolvia a Mogi Berdioga, que envolvia a Piaça Guerra Guarujá e que envolvia também a rodovia de Peruí Foi estudado, a artesta apresentou esse projeto Houve muito debate e é esse projeto que incluía o pedágio no acesso ao Mogi das Cruzes Eu já anunciei ainda enquanto vice-governador Enquanto governador agora eu reafirmo Que esse projeto foi arquivado Porque nós não teremos mais o pedágio no acesso ao Mogi Mas isso não evita que o estado faça obras com o orçamento do estado E é isso que também eu anunciei Nós estamos contratando o recado da Mogi Berdioga Nós estamos contratando o projeto executivo da duplicação da Rio Santos E faremos isso com o orçamento do estado Sem a necessidade de uma concessão Em dezembro do ano passado O nosso atual governador Ele nos chamou, chamou algumas lideranças aqui da região Para anunciar o cancelamento definitivo Da instalação do pedágio da Mogi Dutra Ali, embora foi algo formal Foi uma reunião no palácio e tal Faltava-se de fato documento de revulgação Então já foi publicado em edital esse cancelamento, essa revulgação A nossa pergunta ao governador Se isso pode ir a surgir de novo Ele nos garantiu que enquanto ele for governador Isso não vai ser colocado mais em pauta E acho que para quem conhece o Rodrigo É um homem público de muita palavra Valoriza muito o que ele fala e cumpre Então assim, a revulgação aconteceu Isso é um ponto final, não há mais risco Pelo menos enquanto o Rodrigo foi o nosso governador De que o pedágio de volta seja instalado Ou seja instalado na Mogi Dutra No encontro de hoje você fez mais alguma indicação? Conversando com o governo de Mogi Dutra? Não deu muito tempo a gente conversar Sobre investimentos aqui Mas uma puxadinha que ele me deu Ele disse que vai voltar em Mogi Trazendo novidade sobre a maternidade E também sobre a questão habitacional Ok, só para a gente concluir Você hoje está inaugurando mais uma unidade aqui De saúde em Mogi Para servir aqui a população de Jundiapeba Como é que vai ser o funcionamento? Eu acho que saúde ela nunca é demais Então assim, trazer um equipamento importante Principalmente para esse setor aqui de Jundiapeba O novo Jundiapeba Onde as pessoas tinham que se locomover Em quilômetros até chegar em um equipamento É muito valoroso Jundiapeba ele fica com quatro modalidades de saúde A USF, a UBS, a Única e a UPA Agora que nós inauguramos essa unidade aqui A gente faz um chamamento público Para que de fato a UPA seja UPA Porque hoje ela é uma UBS 24 horas Então a gente quer que a UPA atenda De fato o pronto atendimento E está funcionando bem o hospital municipal Com atendimento infantil Está sendo um sucesso, graças a Deus A gente conseguiu desafogar muito o pró-criança Então assim, a avaliação da população está muito positiva É um hospital muito bom A gente fez algumas adequações Justamente por conta da pandemia Então graças a Deus É um sucesso E tem mais novidades por aí em relação à saúde E tem mais novidades por aí em relação à saúde E tem mais novidades por aí em relação à saúde